Fala família Santista, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Todo mundo feliz aí com a goleada de ontem do Peixão, diante do The Strong? Eu sei que sim, eu sei que sim, eu sei que sim. Nem o mais otimista dos Santistas, né, esperavam aquela goleada ontem. Eu particularmente não esperava 5x0, mas eu disse, tem vídeo meu gravado aí, viu? Podem procurar aí família, eu disse que no mínimo seriam uns 3x0 e o Santos passaria o Tratão no The Strong. E com isso a gente vai rumo a final, pode gravar esse vídeo aqui, rumo a final da Libertadores, hein? Vejo vocês lá, viu? Família, mas antes de eu começar a meter marcha aqui nas notícias de agora do Santos, tá? Lembrando que hoje é dia 5 de maio de 2021, tá? Vou falar as notícias que saíram hoje do Peixão aqui, após essa goleada aí diante do time boliviano, né? Do The Strongs. Eu já vou pedindo a colaboração de todos vocês, tá? Pra estarem deixando o like, se inscrevendo-se no canal, compartilhando com o máximo de Santistas que vocês quiserem, tudo bem? E assim vai fazer com que o nosso canal chegue em mais, mais, mais Santista dentro e fora do Brasil. Então, bora lá, galera. Saiu aqui a fonte, aqui no UOL.com, no UOL Esportes, saiu a matéria com o título assim. Por que o Santos está queimado no mercado internacional de treinadores? O Santos procurou recentemente o português Pepa, técnico do Poços de Ferreira, e ouviu do treinador palavras lisonjeiras sobre a honra de dirigir o clube histórico. A realidade, no entanto, não é bem assim. Fora do Brasil, principalmente em Portugal, o peixe não é bem visto pelos treinadores. A forma como se deram as recentes saídas de Jesualdo Ferreira, demitido, e Ariel Roland, pedindo demissão de forma abrupta, chamam a atenção do mercado. O clube é visto como desorganizado e sem estabilidade e em situação financeira ruim. Nossa, hein? Será que vocês também, família Santos, vocês também pensam e vê dessa forma o Santos? Eu, particularmente, eu não acho que o Santos está queimado lá fora. Até porque, desculpa os nossos conterrâneos aí portugueses, eu sei que tem muitos portugueses que gostam do Santos, que torcem para o Santos também. Só que até hoje, se os treinadores portugueses fossem isso tudo mesmo, Portugal, pelo menos, no mínimo, seria campeão mundial, né? E até então, nunca ganhou uma Copa do Mundo, enfim, né? E se dois deram certo aqui, que foi no caso lá do treinador lá no Flamengo e agora o recente que está no Palmeiras, é também devido ao elenco, né? Porque, vou falar para você, eu quero ver pegar um elenco mastigado aí e fazer chover. Aí eu duvido, viu? Eu só acredito só pegando um elenquinho ali mastigado e fazer chover. Com o elenco tope é fácil, tá? Eu, particularmente, não vejo o peixão queimado em mercado internacional nenhum. Piorou de Portugal, viu? Saiu aqui também no All Sports, notícia de hoje, tá? E é uma notícia muito boa aí para o Santos, para nós torcedores, né? Nada mais nós que sabemos que o Santos é o maior time da terra. É o time que tem mais gols, né? Em jogos, dentro de tudo que é jeito de campeonato. Aí saiu no All Sports, assim, o título. Santos entra no top 15 dos clubes com mais gols na história da Libertadores. Com gols de Marinho, Gabriel Pirani, Vinícius Balieiro, Lucas Braga e Kevin, o Santos goleou de Strongs, da Bolívia, por 5 a 0 na Vila Belmiro. Foi a primeira vitória Santista na fase de grupos da Copa Libertadores. O time havia perdido para o Barcelona, do Equador, e Boca Juniors, da Argentina, nas primeiras rodadas. Com os 5 tentos anotados na partida, o Santos entrou no top 15 dos clubes com mais gols na história da competição continental. Já são 284 bolas na rede em 150 partidas, o que lhe dá uma média de 1,89 gols por jogos. Com isso, ultrapassou o Sporting Cristal do Peru e assumiu a 15ª posição no ranking. Muito interessante, né, o família. Você viu que o Santos agora é o top 15, o time com mais histórias, que tem mais gols na história da Libertadores. E isso só mostra só a potência do nosso time, que já não é de hoje. O Santos já é potente desde quando ressurgiu. Então vamos aqui com mais uma notícia que saiu no Globosport.com. Uma notícia aqui enfatizando o Marinho, viu, galera? Enfatizando mesmo, colocando o nosso Marinho lá nas alturas. Gol relâmpago e drible de Zidane. Marinho decide e encerra a jejum de quase um mês no Santos. Atacante reativou o modo Rei da América em goleada sobre o De Strongs pela Libertadores. É o Rei da América aí, hein? Logo no primeiro minuto de jogo da goleada por 5 a 0 sobre o De Strongs, na última terça-feira pela Libertadores. Marinho encerrou um jejum de quase um mês sem marcar gol e deu início à vitória expressiva do Santos. Foi indiscutivelmente o melhor jogo do atacante. Eleito Rei da América e melhor jogador da última edição da Libertadores nesta temporada. Além do gol, Marinho foi participativo e protagonizou lances de habilidade na Vila, Belmiro, em outros dois gols do Santos. No quarto, marcado por Lucas Braga, fez a meia-lua que ficou famosa pelo francês Zidane, antes de servir o companheiro. No quinto, deu um belíssimo passe de letra, na origem da jogada que terminou com o gol de Kevin Maltos. 65 dias parado não foi bom para mim, mas sei o quanto posso ajudar o Santos. Vou honrar essa camisa até o fim do meu contrato, disse o atacante após a goleada. A próxima partida do Santos é na quinta-feira contra o Palmeiras pelo Campeonato Paulista. O Peixe pode entrar em campo já eliminado se o Guarani vencer a Ponte Preta nesta quarta. É, galera, o Marinho ontem, além de ter feito uma excelentíssima partida, ele também foi eleito o melhor jogador da partida, tá? Ontem, diante do The Strongs, tá? Família, igual a gente falou disso no finalzinho aí do vídeo, vai depender muito do resultado aí, principalmente agora da Ponte Preta com o Guarani, para saber como vai ficar o Peixão aí nessa próxima fase aí do Campeonato Paulista, tá? Então vamos torcer aí para que dê tudo certo e a gente siga caminhando. Vou ler a última notícia aqui que saiu do Peixão aqui, tá? Lembrando mais uma vez vocês, hoje é dia 5 de maio de 2021, tá? Pós-jogo, pós-goleada do Peixão diante do The Strongs pela Copa Libertadores da América. Então bora lá ler essa última informação aqui do Peixe. Lucas Braga se afirma como substituto de Soteudo no Santos. Lucas Braga se afirma como substituto de Soteudo no Santos. Saiu no Globosport.com. Vamos ler a matéria aqui, vamos entender essa matéria. Lucas Braga, do Santos, herdou a vaga deixada por Soteudo, vendida ao Toronto Futebol Clube. Apesar de ter tido o status de titular do Peixe em alguns momentos na temporada passada, Na atual, a atacante virou dono absoluto da posição depois da saída do venezuelano. Autor de um dos gols da goleada por 5 a 0 sobre o The Strongs na última terça-feira pela Libertadores, Lucas Braga elogiou Soteudo e espera seguir seus passos no Peixe. Ele é o artilheiro do time na temporada, com 4 gols marcados. O Soteudo é um grande jogador, aprendi muito com ele, enquanto estava aqui. Ensinava muito para mim, apesar de pouca idade, era um dos melhores pontas do futebol brasileiro. Espero poder ajudar, dar continuidade ao que ele estava fazendo. Se não, até melhor, disse Lucas Braga em entrevista ao Globosport.com. Bom, eu particularmente gosto muito do Lucas Braga, viu família? Vamos continuar lendo a matéria aqui. O atacante também falou sobre a boa atuação do Santos diante dos bolivianos. Abre aspas. A gente entrou querendo vencer a partida. Nessa meta era pressionar o time deles, desde o início. A gente sabe que tem diferença do lugar que eles jogam para o nosso. Estava muito calor, um ambiente úmido, então também tentamos usar essa estratégia ao nosso favor. É uma vitória que dá uma confiança grande para nós. Espero que a gente possa melhorar cada vez mais. Concluiu Lucas Braga. Eu também, viu? Eu tenho certeza que ontem foi um dos passos aí rumo à nova fase do Peixão na Libertadores. E se Deus quiser, no Campeonato Paulista, classificado para a próxima fase. E vamos rumo à final. Libertadores rumo ao Tétrica. E vamos ser campeão paulista aí de 2021. Mais uma vez, tá família? Família, para não ficar o vídeo muito longo aqui, tá? Já vou pedindo a colaboração de vocês mais uma vez, para estar deixando o like, tá? Inscrevam-se no canal, família. De verdade mesmo. Inscrevam-se à vontade mesmo. Enfia o dedão aí nesse like aí, para fazer que essas matérias cheguem mais e mais santistas. Tem muitas poucas pessoas que falam do Santos na TV. Então, vamos nos unirmos para mostrar o quanto grande é o nosso peixão, tudo bem? Compartilhe com quem vocês quiserem, tá? Outra coisa também. Vou estar deixando o meu Instagram fixado aí nos comentários. Quem quiser me seguir, me acompanhar lá no Instagram. Bora bater um papo lá. Se falar que está vindo do canal, vou seguir de volta, tudo bem? E é isso aí. Fica todos vocês com Deus. Bora, Santos. Meu amor. O maior time da Terra. Tamo junto, minha vida. Tchau, tchau.